Além do Acre, o estado do Amazonas também está sofrendo com as fortes chuvas que atingem a região. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, esteve na cidade de Eirunepé, onde visitou áreas atingidas pela enchente. Durante a visita, foram decididas estratégias de apoio às vítimas. Um terço da população de Eirunepé, município do oeste do Amazonas, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, foi afetada pela cheia do rio Juruá. Cerca de 5 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade. O rio, que transbordou em fevereiro, atingiu um nível de 17 metros e 50 centímetros nesta quinta-feira e pode subir mais, já que há previsão de chuvas para os próximos dias. Oito cidades do estado já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta das enchentes. Além de Eirunepé, as cidades de Guajará, Ipichuna, Envira, Itamaraty, Boca do Acre, Carauari e Itapauá. O governo federal vai enviar kits de assistência humanitária para as cidades afetadas. Em todo o estado do Amazonas, mais de 47 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias dos rios. E aí E aí Vamos lá.